Continuando o livro dos médiuns, capítulo 4, item 79. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, esta campânula adere com força tal o seu suporte, que é impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Então, naquelas campânulas pneumáticas, quando tem a sucção, ela trava embaixo, você não vai conseguir abrir sem que você a fure, que você a rompa de outra forma ou permita que o ar entre dentro dela. Tanto quando ela prende em cima pela coluna de ar que prende, quando ela prende embaixo, pela falta, pelo vácuo que se faz. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade. Porque o ar lhe fica por baixo, contrabalança o ar que pela parte superior a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá, assente no suporte, por efeito da lei da gravidade. Então, é uma pecinha pneumática, como ele cita ali, que ela vai estar presa embaixo, pela força da gravidade, porque deu um vácuo, então ela prende embaixo. Quando você permite que o ar entre, aí ela pode subir. E se esse ar entrar com pressão, ela vai subir com pressão. É mais ou menos a forma como funcionam os motores dos carros. Tem a sucção e tem a expansão. Então, em um dado momento, vai ter uma sucção de ar, aí vai ter a entrada do combustível, vai pegar fogo, e aquele que teve a sucção de ar vai para baixo, vai ser empurrado. São duas, se um está para baixo, está para cima. Esse que sobe, vai comprimir o ar, e é onde entra o combustível e dá a centelha. Aí o ar vai expandir, esse aqui que sofreu o impulso inicial, vai subir, o outro vai descer. De novo, repete o processo. Então, esse processo é tipo uma campânula, que faz o motor funcionar. Na internet, se vocês procurarem motor funcionando, vai ter vários filminhos mostrando esse processo, como que o motor funciona. Para a gente ter uma ideia dessas campânulas, até mesmo campânula pneumática, certamente vai ter algum filminho que as pessoas sempre fazem, mostram lá como funciona. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior. Dê-se-lhe densidade maior que a do que está por fora. E a campânula se erguerá apesar da gravidade. É o que a gente já falou. Então, se aonde tiver mais pressão, é onde que vai produzir o movimento no sentido daquela pressão. Pressão de baixo para cima para ela subir, ela sobe. Pressão de cima para baixo para ela descer, ela desce. É o movimento normal que vai acontecer diante desses equipamentos. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço. Se o movimento no espaço sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo de água. Então, já está mais que claro, conforme quanto mais forte for o jato de ar para ela subir, ela vai subir e dá a impressão que está suspensa no nada. É da mesma forma, de cima para baixo, ela vai vir e vai apoiar em alguma coisa. O boneco no refluxo de água, se você botar um boneco em cima de uma lâmina de água, ela vai ficar ali pousada, ele vai ficar ali pousada, parada, até que tenha algum tipo de correnteza. Por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de ele diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como o faz o ar com a campânula da máquina pneumática? Olha que interessante, a inteligência do Kardec era fantástica, porque mesmo ele sendo intuído por uma plede de espíritos superiores, por um grupo muito grande de espíritos superiores, ele era muito inteligente, porque ele conseguiu descrever com tanta simplicidade coisas tão complexas. E isso faz a grande diferença da gente ver de um grande homem de ciência para mentes medianas que tentam fazer as explicações como nós tentaríamos por outros meios, por outros caminhos, até para explicar o que ele escreveu, a gente tem uma certa dificuldade, imagine ele descrever tudo isso aqui com toda a propriedade. Então isso é importante para a gente entender que ele era uma pessoa extraordinária, de uma inteligência magnífica, uma intuição muito pura, muito refinada, para ele captar todos esses pensamentos e principalmente ele criar uma filosofia em cima de um monte de fatos e essa filosofia vai se sustentando por mais de séculos e não tem como você derrubar, porque é assim que ocorre, é assim que acontece. E aí nós temos que procurar entender, porque tem pessoas indo para o hospício porque produzem determinados fenômenos que saem do controle delas e esses fenômenos então é visto pelas pessoas, por aqueles que estão ao redor dela como algo diabólico e tenta parar esses fenômenos de uma forma artificial, não consegue parar e acaba a pessoa ficando verdadeiramente louca. Como faz o gás hidrogênio com os balões sem que para isso seja necessário a derrogação da lei de gravidade? Conheceis porventura todas as propriedades e todo o poder desses fluidos? Graças a Deus não, né? Não, pois então não negueis a realidade de um fato apenas por não o poder explicar. Aí, se a gente não conhece todas as propriedades da natureza, mesmo hoje com os físicos sabendo a física quântica, sabendo a teoria da relatividade e tantas outras coisas, teoria das cordas, eles esbarram na consciência. E tem mais um outro fator, o observador interfere no fato. Quando você vai para as subpartículas, o observador interfere nos fatos. Então, se você vai numa danceteria, você interfere de uma forma. Se você vai num templo religioso, você interfere de outra forma. Portanto, a nossa matéria também está sendo ao longo do tempo interferida por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós dedicamos a fazer com alguém ou com alguma coisa que a gente pensa e que a gente sente. Vamos, então, refletir no modo com que nós conduzimos a nossa vida, a forma como nós conduzimos os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Por quê? Mais do que nunca, a ciência vai mostrando a abstratividade da vida. A vida, na realidade, é muito abstrata. de material, só tem um corpo frágil, sensível, altamente influenciável pelo espírito, pelo psiquismo. Um trauma pode trazer consequências enormes para a pessoa que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar em termos de sentimentos, de ações no dia a dia. Quanto mais forte for esse trauma, quanto mais complexo for esse trauma, mais complexidade vai trazer para o espírito. inclusive as chamadas inversões de polaridade, tanto sexual como no modo da pessoa agir. que a pessoa agir. A pessoa agir. Obrigado.